O final de ano chegou acompanhado das férias, momento em que os pequenos deixam as obrigações de lado e se concentram na diversão. Pensando nisso, o ateliê Criando e Brincando iniciou no dia 5 de dezembro uma colônia de férias, com uma programação exclusiva para as crianças brincarem com segurança, com a supervisão de uma equipe para recebê-los. A colônia chegaria ao fim no dia 9, porém, a pedido dos pais, foi prolongada e já está na segunda semana. A programação é realizada de segunda a sexta-feira, de 1h30 da tarde, às 5h, na Escola de Equitação Nissim Pazuello da Ípica, localizada na Rua Fortaleza, no bairro Adrianópolis, zona sul de Manaus. A idade para participar da colônia de férias é para crianças a partir dos 4 aos 10 anos de idade. Durante a colônia, há as oficinas de artes, onde a cada dia a equipe de monitores do ateliê apresenta às crianças artes diferentes, como, por exemplo, artesanato feito com garrafas e copo plástico. Há também brincadeiras de pedrinhas, pula-corda, queimada, amarelinha e jogos para socialização, além de um passeio a cavalo. Para os pais que querem manter os pequenos longe das telas de celulares e computadores, o valor da colônia de férias é de R$ 300.